Olha, bomba agora, bomba em Hollywood, nos Estados Unidos, olha o que aconteceu. Uma atriz está processando o estúdio após sofrer um grave acidente durante a gravação de um filme. O acidente foi gravíssimo, né, Fabiola? Cortou o pescoço. Olha, moço, cortou o pescoço, cortou o rosto, ela teve que dar 70 pontos. Nossa! 70 pontos! 70 pontos. Olha! É assim, o diretor pediu para ela socar com força uma porta de vidro. Meu Deus, o que é isso? Aí a porta quebrou e caiu em cima dela. Caiu no rosto, cortou o rosto, ela precisou dar mais de 70 pontos, ficou com uma cicatriz permanente. Só que agora ela não está mais sendo chamada para fazer testes para outros filmes e vai processar. Já falou que vai entrar, vai entrar com processo contra o estúdio. Quem é? É a atriz Taylor Hickson. Tem fotos? Tem, vamos ver. Olha que bonita. Olha como ela ficou, gente. Olha isso. Olha que acidente grave. Ela ficou famosa fazendo aquele Deadpool, né? Isso, foi o filme. Eu gostava desse filme, gostei desse filme. Olha aí, ó, como ela era, como é que ela ficou e agora ela tem as marcas no rosto ali, ó. A cicatriz. A cicatriz. É incrível, olha que cicatriz aqui, ó. Dá para testar com a maquiagem? Dá, mas não sai, não sai. Não dá para disfarçar muito, não. Agora eu estou achando estranho, porque ela geralmente faz uma cena dessa, não faz um filme com a porta de vidro. Ela reclamou que não colocaram dublê, que ele falou, não, você vai fazer. Ah, mas ó, entra na justiça para ganhar, viu? Olha, não teve aquela história recentemente da atriz, uma turma, que fez Kill Bill, que falou que o diretor exigiu que ela fizesse a cena. Uma turma, né? Que ela dirigiu o carro sem o cinto de segurança. Às vezes o diretor fala, realismo, é realismo. O cara fala, vem você então fazer. Aí o cara falou para ela, não vai fazer? Eu ponho outra. Então, só que agora ela vai entrar, ele vai receber o processo e ela vai ganhar o processo. A cicatriz aí não sai mais.